Desculpa aí, sensei. Ele aparece de vez em quando. Você tá com um corpinho bem peculiar agora. Assim que eu conseguir dominar o corpo desse moleque, eu prometo que você vai ser o primeiro a morrer. Ser alvo do Sukuna é uma honra muito grande. E quem é mais forte, você ou ele? Bom, se o Sukuna recuperar todo o poder dele, vai me dar uma canseira danada. Você perde? Não viaja.